Parabéns! 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 Cadê? Ai! Que vídeo? Que vídeo? Que vídeo? Que vídeo? Ai! Não! 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 Não tem o Arthur! Se o cojo acertar, empata! Arthur! Aqui você! Cadê quem? Ah! 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 Arthur! Não! Tem o Lucas ainda pra bater! Vai, Lucas! Vai, Lucas! O chinesinho! O chinesinho do velho! 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 O juiz com o copo de cerveja na mão! Padrão Fifa! Tá perto! Tá mais perto! Não vai chutar em mim aqui e quebrar meu celular, hein, Arthur! Ah! Não goleiro muito bom! Mas nem se acertou! Eu quebrei meu dedo! Vai! Fechou! Yeah! Yeah! É um chute! É um chute! Ah! Bora! 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 B enjoy! B enjoy, g界, g界... B aí ou vc. Aah você quer dar um chute de cada um, um chute de cada um! Obrigado.